Fala pessoal, bem-vindos a mais um Direito Talks. Hoje a gente está aqui com o Pedro Martini, o Pedro que é advogado, formado pela UFMG, mestre LLM pela Universidade de Berkeley, na Califórnia. E ele trabalha hoje em dia no Instituto Cleary Gottlieb, que é onde eu trabalho também. Trabalha com investigações, compliance, arbitragem, enfim. Então hoje o Pedro está aqui para falar um pouquinho sobre a carreira dele, como foi essa trajetória até chegar hoje no Cleary, até o LLM dele em Berkeley e falar um pouquinho dessa área que ele atua, compliance, investigações, arbitragem, é muita coisa, mas ele vai tentar falar um pouquinho para a gente. Então Pedro, muito obrigado pela presença. Espero que você goste do papo e espero que quem estiver assistindo a gente goste também de entender um pouquinho mais sobre essa área. Com certeza, obrigado Felipe, obrigado pelo convite. Então vamos lá, para começar. Por que você escolheu o Direito? É uma pergunta que a gente faz para todo mundo, porque acho que o padrão das respostas, a gente sempre pensou, puta, porque eu sou bom em português, história, então vou fazer Direito. Mas a gente está vendo que muda muito da pessoa, das circunstâncias de vida, estrutura familiar, apoio. Enfim, por que você escolheu o Direito com 17 anos? Essa é uma pergunta complicada, ainda mais depois de tanto tempo, né? Acho que a gente não lembra tanto, mas você me avisou que ia me perguntar um pouco disso. E aí eu fui fazendo um exercício de memória, né? E eu lembrei, por incrível que pareça, eu não lembrava disso, que eu cheguei a fazer uma orientação vocacional na época. Mas pelo que eu me lembro, eu já tinha uma inclinação para fazer Direito. E é engraçado, você falou assim, ah, pessoal que é bom em português, em história, sei lá o quê. Eu não era bom nessas matérias, eu era bom em matérias exatas, né? Era bom em matemática, era bom nessas coisas. Não tinha notas boas em matérias tradicionalmente de humanas. Mas por algum motivo, coisas como, não sei, eu fiz filosofia no ensino médio e a aula de filosofia e a aula de sociologia me chamaram muito a atenção. Assim, parece um pouco clichê, mas eu lembro que eu discutia muito naquela época, assim, né? Com 16 anos, eu discutia muito política com meus colegas. E o Direito me pareceu um caminho um pouco mais natural, considerando para onde que eu estava, enfim, o que eu estava gostando de fazer na época. Seja as discussões na aula de filosofia, na aula de sociologia, seja discussões no horário do intervalo. Mas, para ter certeza, eu cheguei a fazer uma orientação vocacional. Foi um processo interessante, assim, eu lembro que na época foi um conhecido do meu pai e a gente foi fazer esse trabalho e ele fez um trabalho de... Ele sinalizou como se fosse algo, como se fosse um casamento. Então, você tem um universo gigante de pessoas com quem você gostaria de estar. E aí você vai reduzindo até que você chega à sua candidata, ao seu candidato ideal. E, ao longo do processo, a gente foi vendo descrições da profissão. Eu tentei visitar pessoas que trabalhavam com aquilo, conversar para entender como que era o dia a dia. E acabei fazendo a opção final para o que confirmou o direito. Pô, legal. E, bom, então você escolheu o direito, né? E você fez o FMG, né? Lá em Minas Gerais. E eu acho que é um movimento que eu, pelo menos, na minha breve carreira como advogado, desde que comecei a estagiar há 10 anos atrás, eu vejo que está mudando muito o cenário das pessoas que estão em São Paulo, hoje em dia, trabalhando. Então, quando eu comecei era a USP, PUC e Mackenzie, mas agora está vindo muita gente muito boa de Minas, do Rio. Do Rio já tinha um movimento, mas acho que de Minas eu estou vindo mais, né, hoje em dia. Então, eu queria que você contasse a sua trajetória, como foi o seu primeiro estágio, sei lá, se foi na faculdade ou não, como é que você foi construindo a sua carreira para, hoje em dia, trabalhar no Estado americano, com questões super complexas de arbitragem e compliance. Então, se você puder falar para a gente... Acho que seria legal você parar na parte do LLM, porque daí a gente entra num assunto mais específico, mas queria que você falasse até lá como é que foi. Tá bom. Bom, eu... Primeiro você falou, né, que agora o pessoal vem muito para São Paulo, né, hoje em dia, isso é uma porta que existe. Eu acho que na época que eu fiz, e nem tem tanto tempo assim, né, eu fiz o vestibular de 2005. Tá, tem 15 anos. Mas na minha cabeça não tem tanto tempo assim. Assim, eu não acho que... Não era uma opção comum. Era uma opção, assim, né, eu lembro que talvez uma pessoa ou outra tinha mencionado fazer vestibular fora de Minas. Sim. Mas no máximo que a gente tinha, era aquela noção, às vezes, do pessoal do interior, né, que vem do interior de Minas, para BH, para poder fazer o FMG, prestar o vestibular da UFMG. Então, isso era relativamente comum, né, eu tinha vários colegas de cidades do interior de Minas, mas vir para São Paulo não era... não era algo que passava na cabeça, e muito menos, assim, estudar fora, né, fazer faculdade fora não era algo que passava muito na nossa cabeça. E aí eu fiz o FMG, né, fiz o vestibular, acabei entrando na faculdade, e logo no começo, logo que eu comecei a faculdade, surgiu aquela coisa, amigo do amigo do meu pai, de sei lá quem, estava procurando alguém para trabalhar na empresa dele. Era uma startup, né, eu acho que hoje talvez ainda seja considerada uma startup, mas na época era bem pequena, era uma empresa de tecnologia, de sete a oito pessoas, chamava... a empresa chama SambaTech, né, é uma empresa que eu acho que se destacou aí na área hoje em dia, e na época fazia uma coisa bem diferente, hoje eles têm um foco em vídeos, etc, na época eles faziam, vendiam joguinho de celular, não existia loja de app, né, então você tinha o quê? Você entrava na loja da Vivo, da Telemig, Telemig Celular, não era nem Vivo, né, Telemig Celular lá em Minas, e fazia download do joguinho Tom Hyde. E a falência diretamente, porque... É, a do... Não, mas era assim, era um jogo que custava 10 reais, e não tinha cobrança em app, né, que hoje em dia existe, você vai pagando por adições no jogo, na época não, você baixava o jogo e jogava ele até zerar, né, e a gente trabalhava com isso na época, ele estava perdendo alguém de produto, alguém focado em marketing, precisava de alguém para substituir, mas ele também estava trabalhando muito com os fornecedores estrangeiros, e ele precisava de alguém que soubesse inglês, que ajudasse a negociar, né, os termos, e também ele não tinha muito interesse em ficar revisando contratos. E ele não queria pagar um advogado, né, eu digo assim, natural, eu acho, não tem muito dinheiro, uma startup e tal, mas queria alguém com um mínimo de noção, então eu meio que fui nessa onda de fazer um misto, de negociar com o fornecedor, trabalhar o produto com as operadoras de celular, e ver os contratos que a gente negociava na época. E foi fenomenal a experiência, eu fiquei quase três anos lá, quando eu entrei éramos oito, eu era o oitavo, quando eu saí já tinha rolado uma rodada de investimento de capital, por um fundo de investimento, não era mais investimento angel, né, de abrir, e já tinha mais de 40 funcionários, estava bem legal, e com o foco já que hoje a empresa tem. Mas foi interessante, porque eu pude ver uma coisa que pouca gente, eu acho, que na faculdade de direito pode ver, que é ver o... ver como que uma empresa funciona, né, então você vê, nem só a minha parte, né, ver o dia a dia, eu estou lá com oito pessoas na mesma sala, numa sala pequenininha, e aí você sabia da ponta do... estou negociando com o fornecedor, estou negociando com o cliente, eu preciso que vocês gerem um produto tal para ontem, para eu poder vender, então você vê uma dinâmica que num escritório de advocacia, você normalmente não vê, né, ou num escritório, ou numa... que seja numa procuradoria, ou ajudando um juiz. Eu tive uma vivência do que é uma empresa, do que é que a pessoa, o empreendedor está querendo, e tudo mais. Eu acho que foi, assim, fenomenal, e isso me ajudou muito. E logo depois, eu vi, tive notícias de um grupo de estudo, lá da faculdade, que mexia com contratos internacionais e arbitragem. Não tinha a menor ideia do que era arbitragem, na época. E... O que era arbitragem, para quem está ouvindo a gente? Bom, a arbitragem... Grosso modo. A grosso modo, é o que eles chamam... É um dos métodos que eles chamam métodos alternativos de solução de controvérsias. Ou seja, um método alternativo ao judiciário. Então, em casos, em alguns casos, a lei permite que você se afaste do judiciário para resolver problemas e delegue a solução daquele problema para um privado. Então, por exemplo, eu e você, Felipe, temos um contrato. A gente chega a uma discordância sobre esse contrato e a gente vai escolher uma pessoa para ser o nosso juiz. E esse é o árbitro. Então, naquela situação específica, o árbitro vai decidir. Então, por exemplo, eu não concordo com a multa que você quer aplicar ao meu contrato e a gente pede ao juiz que determine se a multa é aplicável ou não. Ao juiz, ao árbitro, uma pessoa privada. E aí a gente vai escolher uma pessoa especialista em contrato ao tipo de contrato que a gente tem para poder resolver aquele assunto. Então, isso é a grosso moda o que a retragem é. E eu não sabia disso na época, mas o grupo também falava de contratos internacionais. Eu falei, bom, eu estou em uma empresa, acho que é uma forma, eu estou fazendo, revisando contratos internacionais com os fornecedores gringos dos joguinhos, eu quero entender um pouco mais disso, vou entrar no grupo de estudo, e eu lembro que eu não consegui estudar para entrar no grupo na época, tinha uma provinha e tal, e uma colega, uma conhecida em comum falou, cara, vai assim mesmo, vai no grupo e tal, mesmo sem estudar. Eu fui, no fim das contas a prova era mais um exercício de ver a vontade das pessoas, então não era uma avaliação, eu tive uma nota péssima pelo que eu fiquei sabendo, mas se eu não tivesse tido essa minha colega me incentivando aí mesmo sem estudar, acho que minha vida teria sido bem diferente, hoje ela é procuradora no CAD, na verdade, procuradora que atua no CAD, ela já teve uma secretaria do CAD, foi inclusive nomeada lá no, quase foi nomeada a chefiar a superintendência do CAD, a Amanda Taíde, ela é fenomenal, enfim, estou viajando aqui, mas aí eu acabei entrando e foi muito interessante porque o grupo ele tinha um foco específico, e isso eu acho que é importante falar porque fala um pouco da parte educacional do direito e eu acho que fala um pouco do porquê que eu cheguei onde eu cheguei. o grupo participava de uma competição, tá, e é uma competição de contratos internacionais e arbitragem que acontece em Viena todos os anos, há quase 30 anos agora e essa competição ela o mais próximo para o pessoal que não entrou na faculdade seria aquelas mini-ônus ou simulado da ONU só que focado nesse ambiente de advogado, então basicamente todo ano tem um caso simulado que simula um contrato, você tem que estudar e você tem que defender os dois lados, você tem que fazer um exercício de achar os argumentos para um lado, achar os argumentos para o outro, apresentar uma manifestação escrita, uma defesa escrita para cada lado e depois fazer uma sustentação oral por 15 minutos de cada um dos lados também, você faz isso por um tempo enfim e lá você chega aí quem acaba conseguindo vai para Viena e vai competir com faculdades do mundo todo, então você encontra Harvard, encontra Cambridge de Londres, faculdades famosas da França, enfim é muito legal e eu comecei a me preparar para essa competição e nessa época coincidiu que eu comecei a ficar decepcionado com o curso, muito decepcionado com o curso e eu acho assim, pelo que eu me lembro do que eu conversei na época, hoje as pessoas vão admitir muito mais isso, mas eu achava que muita gente estava decepcionada e eu não sei se foi uma coisa do curso eu acho que é bem comum isso com o direito o que eu ouço também já fiquei acho que é bem é uma fase eu acho e eu fiquei muito decepcionado eu fiquei um pouco acho que parte talvez tenha tenha sido relacionada a como que a faculdade a universidade pública com alguns defeitos da universidade pública eu amo a oportunidade que me foi dada de estudar de graça na UFMG fiz ao máximo para tentar retornar a esse investimento mas tem sérios defeitos sérios problemas os famosos professores que faltam algumas alguns focos acadêmicos que às vezes te faz ficar desorientado enfim e aí eu fiquei decepcionado o trabalho estava muito legal a empresa lá estava muito legal estava crescendo eu estava aprendendo muito e eu cheguei a pensar em fazer outro vestibular abandonar o curso do direito tive um pouco de dificuldade de identificar o que eu ia fazer eu pensei a fazer pensei em fazer um curso na ESPM aqui em São Paulo foi a primeira vez que eu pensei em ir para São Paulo pensei nisso mas aí eu entrei no grupo de estudo e eventualmente comecei a me preparar para a competição e quando eu me preparei para essa competição aí eu vi aquilo tudo que eu estava aprendendo no grupo de estudo aprendendo na faculdade na prática e na hora que eu vi aquilo na prática eu falei opa, peraí peraí se isso aqui for mais ou menos não garantido não todo dia mas se for mais ou menos isso com o que eu vou trabalhar depois dá para eu ficar dá para eu aguentar o tranco e aí eu decidi continuar na faculdade fui na competição a competição foi fenomenal fui uma segunda vez na competição depois um segundo ano você pode fazer desde que você não chegue a uma determinada colocação e desde que você não se forme você pode continuar competindo eu fui duas vezes como competidor a segunda vez eu percebi que eu tinha aprendido muito eu estava me estava falando melhor estava escrevendo muito melhor eu entendi as questões jurídicas de forma mais adequada e e aí para mim foi uma experiência fenomenal e eu me confirmei como alguém que queria ficar no direito a partir daquele momento e comecei a me interessar por arbitragem e tudo mais na época eu fiz um intercâmbio logo depois eu fiz um intercâmbio pela UFMG para a Itália e eu fui para Bolonha Universidade de Bolonha e eu ainda estava um pouco perdido eu sabia que a arbitragem me interessava sabia que contratos me interessavam eu tinha as questões digitais lá da empresa aí eu fiz um curso na Alemanha por um mês aproveitei eu falei o seguinte eu vou para a Itália já pagou a passagem é consegui uma bolsa pelo Ministério da pelo Ministério da Educação eu não lembro se era Ministério das Relações Exteriores Ministério das Relações Exteriores da Itália para financiar estudantes que estavam indo estudar na Itália eu consegui essa bolsa e aí eu falei assim cara eu quero fazer tudo o que eu conseguir fazer enquanto eu estiver fora do Brasil então eu fui fiz esse curso na Alemanha por um mês um curso focado em IT Law Direito da Tecnologia da Informação percebi que embora eu gostasse da empresa eu não gostei de Direito e Tecnologia da Informação na época aí eu fui para Bolonha estudei bastante aproveitei também é um ambiente muito legal de conhecer gente e tal e por causa da competição eu tive contato com uma profissional de arbitragem que trabalhava em Milão e por um contato por uma advogada que a gente conhecia em comum eu conversei com ela conversei com essa italiana e tudo mais e consegui um estágio em Milão logo depois do meu período em Bolonha antes de eu voltar para o Brasil então eu estagiei por três meses e esse estágio foi na Câmara de Arbitragem de Milão a Câmara de Arbitragem só para explicar bem breve é uma instituição que ajuda a administrar os procedimentos é como se fosse a vara a vara do juiz o fórum é a Câmara ela vai ajudar o árbitro a administrar um procedimento as partes a administrar um procedimento e foi muito legal porque até então eu estava focado mais em contratos eu tinha interesse na arbitragem mas eu não entendia tanto esse estágio me dava muito tempo para aprender eles incentivavam muito tinha uma biblioteca legal e tal então eu li eu li assim eu acho que uns dois livros inteiros de arbitragem da primeira página até a última tinha sei lá 700 páginas cada um fiquei lendo todo dia eu li um pouquinho olhava os procedimentos tentava processar as coisas foi uma experiência também fenomenal e e aí eu confirmei mais ainda o meu interesse gostei daquilo ali voltei para o Brasil e consegui meu primeiro estágio na época já com arbitragem que não era uma coisa muito comum tá um advogado mais velho de BH ele atuava muito como árbitro né então ele era escolhido por partes para resolver disputas com muita frequência e ele precisava de uma espécie de assistente de assessor alguém que ajudasse a pesquisar olhar os fatos ajudar ele a processar aquele tanto de informação e ele tinha um ou outro caso bem pequeno de arbitragem e ele e os advogados que ajudavam ele na época o advogado que ajudava com a arbitragem estava saindo e os outros não entendiam muito então acabei tendo uma oportunidade legal de aprender quase como um advogado a atuar em arbitragem e etc que ano estava na faculdade isso eu estava bom de 10 períodos isso era perto do sétimo eu diria sexto ou sétimo período então eu já estava assim eu já estava bem mais maduro eu já tinha tido a experiência da competição que me ajudou a aprender a escrever aprender a pensar juridicamente tinha feito um estágio em Milão então eu consegui chegar um pouco mais preparado mas assim eu nunca tinha sido advogado de fato eu nunca tinha tido a responsabilidade de cumprir um prazo de lembrar que eu tenho que pagar cursos os custos judiciais os custos da arbitragem então foi uma experiência legal para mim para realmente aprender o que é a vida de um advogado ver as coisas chatas eu tive que ir em fórum tive que tirar cópia fazer xerox então nem tudo é as mil maravilhas nem tudo é suits nem tudo nem tudo é suits exatamente nem tudo é seriado então voltei a conseguir esse estágio e uma coisa muito legal que aconteceu na época foi o seguinte eu os meus colegas de competição a minha equipe de competição e alguns advogados de BH com quem a gente tinha contato na época que eles advogados desculpa advogados que ajudaram a gente a se preparar para competição que algumas vezes você faz treinos você pede orientação ajuda eu e esses eu e meus colegas de equipe e esses advogados que na época eram jovens advogados promissores mais jovens advogados a gente conversou bastante e chegou à conclusão de que dava para fazer algo como aquela competição aqui no Brasil e por que que a gente conversou sobre isso fazer aqui no Brasil já tinha várias equipes brasileiras participando na época quando eu participei eram três hoje eu acho que são mais de 30 equipes brasileiras do Brasil todo indo para Viena esse ano não em Viena online mas na época tinha o que tinha umas 10 vamos colocar assim então já estava ganhando apelo mas uma coisa que a gente concluiu vendo o nosso grupo de estudo na UFMG tentando encontrar a próxima equipe e tudo mais que muita gente primeiro não tinha interesse em coisas internacionais então às vezes não é o interesse da pessoa e a pessoa vê contratos internacionais ou arbitragem internacional e ela pode achar que aquilo arbitragem internacional e contratos internacionais ou a competição focada naquilo só vai dar o aprendizado para aquela área o que nem sempre é o caso então por exemplo o que eu mais tiro mais do que arbitragem e contratos é aprender a escrever aprender a pesquisar então o ensino jurídico mesmo com prática isso é o que eu tiro mais mas nem todo mundo vê isso e acaba sendo espantado pelo nome internacional acho que é algo abstrato também que nunca vai usar nunca vai trabalhar exatamente nisso pode apostar e o inglês você acha que é fácil? então isso que eu ia falar a próxima coisa o inglês era uma barreira eu falava inglês quando eu fui mas assim eu só aprendi inglês quando eu tive que me preparar para essa competição assim eu tive que me dedicar muito treinar muito falar na frente do espelho sabe tipo foi foi tanto um aprendizado de oratória quanto um aprendizado de inglês em si e aprender a escrever inglês pô tive dicionário gente o pessoal me corrigia muito foi um processo de aprendizado de inglês mas muita gente não tem nem o que eu tinha para evoluir então o inglês eu acho que era um impeditivo e por fim a gente notou que no primeiro ano a gente não conseguiu acho que nenhum patrocínio tá às vezes alguns escritórios ajudam advogados hoje eu patrocino tento ajudar equipes que não tem dinheiro eu patrocino uma passagem de avião todo ano para fora para tentar ajudar o pessoal mais ou menos mas na época a gente não tinha então assim eu e o meu colega que foi comigo no primeiro ano a gente teve que eu trabalhava na empresa juntava o meu dinheirinho no estágio para poder ir para uma competição para poder representar o FMG lá porque não tinha financiamento não tinha nada e o dinheiro era um impeditivo então a nossa conclusão é de que seria legal fazer uma coisa brasileira então uma competição em português uma competição no Brasil que não demandasse custos tão altos uma competição que trabalhasse temas de direito brasileiro mais próximos da realidade e que não ficasse confinada em contratos internacionais então assim os temas eram múltiplos direito empresarial temas de direito administrativo que podem ser discutidos em arbitragem a gente pensou nessas coisas todas e a gente criou a competição brasileira de arbitragem na época eu ainda era estudante mas eu com a ajuda desses advogados e com os meus colegas a gente preparou o primeiro caso e tudo mais e hoje a competição a competição fez 10 anos no ano passado ou no ano retrasado eu acho agora eu já não lembro tem 10 anos isso já 11 anos no primeiro ano a gente teve 10 equipes foi bem legal foi muito difícil um desafio ninguém tinha organizado uma competição a gente conseguia entender como que era mas o desafio de como avaliar a equipe como tornar aquela experiência mais pedagógica do que competitiva mas mantendo o dinâmico de competição exato foi bem complicado mas eu acho que a gente foi evoluindo ao longo dos anos e a primeira teve 10 equipes eu acho que na última já teve mais de 70 equipes do Brasil todo quase todos os estados da federação então cara assim é uma coisa que eu acho fenomenal que pra mim eu até gosto de continuar ajudando então as vezes eu ajudo a reduzir o caso com casos que eu trabalho na prática a gente tenta fazer casos é bem legal demais até pra trazer um pouco pra realidade da ONG do projeto a gente faz a mesma coisa com várias aspas que é a Olimpíada Constitucional é verdade e é o grande desafio você fazer algo pedagógico que ensine a Constituição mas ao mesmo tempo fazer algo divertido algo competitivo porque a competição estimula o aprendizado você falou treinar no banho na frente do espelho só assim pra você realmente aprender mas é acho que é aprendizado você criar uma competição dessas né Maria uma coisa muito legal é que nessas competições quem avalia são profissionais da área né então muita gente você acaba conhecendo o profissional que está te avaliando e vamos supor até nos níveis vamos colocar nas classificatórias quando está todo mundo no jogo não são não são os profissionais mais famosos da área mas são profissionais atuantes muita gente oferece estágio para os estudantes então o competidor às vezes consegue um estágio uma oportunidade legal conhece alguém eu já vi convite para escrever artigo legal é uma interação muito legal e na hora que vai chegando nas finais você vai subindo então na final né se você chega lá normalmente você é julgado pelos grandes nomes da área no Brasil então assim é uma experiência muito legal enfim foi para mim foi um vamos colocar um estágio final do aprendizado em que eu já estava pensando em fazer o outro eu participei da competição como competidor primeiro nesse estágio eu já estava fazendo escrevendo o caso e pensando então foi um outro tipo de aprendizado legal e aí você enfim toda essa experiência que você teve durante a faculdade você continuou no seu estágio você foi efetivado nesse estágio como é que foi não fui eu fiz eu lembro que eu cheguei a trocar de estágio logo no finalzinho para uma outra oportunidade de arbitragem foi bem legal mas eu eu estava muito sobrecarregado no último ano por isso eu tive o AB o fim da faculdade a competição competição eu e outros colegas fundamos uma associação na época enfim muita coisa eu preferi sair e aí eu não eu me formei sem emprego é uma coisa que eu não imaginava que ia acontecer com vida e é legal você falar que às vezes está tudo bem acontecer isso porque agora se você não está efetivado no quinto ano com a maioria do pessoal aqui você já acabou sua vida praticamente mas e aí olha eu vou devagar mais um pouquinho mas vai ser legal eu acho vamos lá e eu me formei eu não tinha eu estava sem emprego mas aí eu me formei concluí tudo foi o ano de 2011 encerrei tudo encerrei tudo mas aí eu cheguei num ponto que eu encerrei tudo 100% então tipo eu quase eu só tinha as continuidades dos projetos então continuar um pouco na competição continuar um pouco mas eu não tinha um emprego não tinha uma perspectiva muito clara eu precisei dar uma respirada e aí eu fui num evento de arbitragem lá em BH aí eu estava procurando desculpa a minha memória vem vindo eu estava procurando emprego fora eu estava tentando oportunidades de estágio fora do Brasil eu me candidatei para uma vaga numa instituição de arbitragem do Banco Mundial foi a primeira vaga de estágio que eles abriram me candidatei eu cheguei aí a ser pré-selecionado num grupo menor e eu fiquei esperando aquilo naquela ansiedade e tudo mais no fim não rolou foi bem difícil para mim foi um assim você quando você recebe seus primeiros não você vai vai sentindo um pouco a realidade e eu acho que eu fui feliz de não ter recebido não até aquela poucos não até aquele momento eu participei de um outro processo seletivo para trabalhar numa instituição de arbitragem em Nova York também fui na fase final entrevistei com o vice-presidente e tudo mais aí no último minuto não rolou perdi o prazo de candidatura de mestrado foi uma confusão assim acho que foi um sinal para mim de que eu não estava conseguindo ainda não estava na minha hora de fazer aquelas coisas e aí eu fui num evento de arbitragem e nesse evento eu encontrei um dos advogados que eu tinha visto nessas arbitragens nessas competições todas e ele provavelmente a pessoa que eu mais admiro na área é o José Emílio Nunes Pinto ele foi advogado do Tozini Freire por muitos anos depois ele virou ele focou na atuação dele como árbitro ele é uma pessoa fenomenal e ele já tinha me visto em competições ele me encontrou nesse evento ele falou assim você está meio para baixo o que foi? você está bem? onde é que você está trabalhando? estou procurando uma oportunidade e ele falou ah legal mas eu estou te achando meio para baixo vamos fazer o seguinte eu estou aqui numa arbitragem tem uma audiência vou estar aqui até sexta-feira vamos jantar eu vou liberar de uma audiência às 18 horas vamos marcar às 19 horas vamos jantar a gente foi num restaurante preferido dele lá de BH e ele fez o que na época eu não sabia nem que o termo existia ele fez o primeiro mentoring que eu tive na minha vida nesse nível ele sentou comigo me perguntou me perguntou de tudo me perguntou o que eu estava fazendo o que eu queria qual era os meus interesses e tal e aí eu contei para ele que eu estava tentando coisa fora e que aí eu já estava pensando em ir para São Paulo porque as oportunidades estavam aqui que eu tinha recebido uma proposta para advogar em BH por um advogado conhecido o famoso amigo dele inclusive e que eu não sabia direito ainda os caminhos que eu queria ir para São Paulo e ele se abriu comigo me contou a carreira dele me contou as opiniões dele e aí ele falou comigo olha eu lembro direitinho disso ele falou acho que você não devia ir para São Paulo agora acho que você devia aceitar a proposta do meu amigo aqui ou ou de outra pessoa porque eu acho que você tem que aprender a ser um advogado começar do básico fazer o simples como um advogado formado que é diferente do estágio e depois que você estiver mais maduro você ir para São Paulo ou você ir para fora e aí eu vou adorar te ajudar se você precisar eu acho que você não vai precisar da minha ajuda se você precisar eu vou te ajudar então acho que você devia fazer isso a gente conversou muito e tal as palavras me marcaram muito na época eu lembro disso que era uma coisa que eu não tinha pensado essa questão do amadurecer e tal e e aí eu fiquei muito feliz fiquei muito contente agradeci ele na época e eu lembro cara assim é uma por isso que eu admiro ele eu falei para ele poxa como é que eu te agradeço deixa pelo menos pagar o jantar ele não deixou eu pagar o jantar você falou de carese para o LAMBH eu não tinha dinheiro que sorte e aí ele eu falei assim como que eu te agradeço ele falou olha daqui a vários anos quando você encontrar um Pedro que estiver triste cabisbaixo num evento de direito ou em outro lugar chama ele para conversar e ajuda ele se você fizer isso você está me você está me compensando e assim cara ganhou mais mil pontos comigo eu achei fenomenal aquilo e foi isso a conversa foi ótima e eu acabei aceitando a proposta de advogar em BH advoguei por dois anos lá foi um escritório fenomenal aprendi muito aprendi o básico tipo como advogado aprendi responsabilidades diferentes então foi muito legal preparei preparei a arbitragem eu lembro que tive uma arbitragem que eu fiquei os dois anos trabalhando trabalhando na preparação do caso ou seja a gente não tinha nem entrado com a com a ação de arbitragem com o procedimento eu fiquei dois anos só preparando o cliente nosso era uma construtora era muito complexo a gente ficou dois anos estudando o caso vendo a melhor forma foi muito interessante assim esse processo e aí eu falei olha aprendi acho que está na hora de eu ir para fora eu lembro que eu até avisei o José Emílio falei com ele mas eu não nem pedi ajuda para ele eu achei que eu na época fui perseguir o meu caminho mesmo me candidatei para os LLMs para os mestrados e aí eventualmente eu fui para para Berkeley fazer o LLM lá legal e falando agora de LLM e acho que putz eu acho que 10 anos atrás eu nem sabia que existia entrei na faculdade comecei a ver a galera que era sócio em escritório tinha feito LLM não sei aonde não sei o que lá comecei a me interessar mas legal explicar ao pessoal o que é um LLM então se você quiser explicar mas eu vou introduzir mas LLM é um mestrado tem gente que fala que é um mestrado profissional porque não tem uma tese no final e porque você não consegue validar aqui no Brasil então é importante falar isso também mas é um mestrado que você faz numa faculdade em qualquer lugar do mundo tem LLM hoje em dia mas principalmente Estados Unidos e Europa e é um mestrado que você faz uma imersão a galera gosta dessa palavra hoje em dia no direito americano você tem aulas com profissionais desculpa com estudantes americanos na grade horária deles não é que você tem uma aula só pra você você tá ali no meio então eu queria que você contasse um pouquinho como é que foi e se você puder ajudar o pessoal que tá ouvindo como é que você fez pra aplicar o que você precisou fazer em termos gerais de novo tá bom vamos primeiro né explicando do LLM igual você falou ele é um mestrado fora e muita gente chama de mestrado profissional exato pessoalmente na minha opinião pessoal eu acho que isso é uma distinção boba tá boba assim uma distinção desnecessária não vou desmerecer quem tem essa opinião né tô falando no sentido só de que eu acho desnecessária e por que eu acho isso porque LLM é simplesmente como que os americanos chamam o programa de mestrado deles LLM é uma abreviação de Master of Laws assim como LLB né LLB é uma abreviação de Bachelor of Laws que é igual o nosso bacharelado que é igual a nossa graduação então assim pra começo de conversa LLM é simplesmente uma tradução de mestrado lá fora exato exato esse é o meu primeiro ponto meu segundo ponto é que o tipo de mestrado é diferente e ele pode parecer profissional simplesmente porque o sistema americano é diferente do nosso sistema então ele não é diferente porque é focado no profissional sim aliás eu acho que isso é uma uma ilusão assim uma falácia porque não é não é tão profissional quanto as pessoas falam é zero profissional porque não é que você vai assistir aulas aliás assim sendo muito sincero eu eu não consigo ver alguém fazendo o programa tradicional de LLM trabalhando ao mesmo tempo não dá é incompatível e nem pode né nos Estados Unidos é proibido é uma dedicação integral enquanto aqui no nosso programa de mestrado você consegue conciliar em certa medida esse processo ele até dura dois anos né enquanto lá dura um ano de dedicação integral aqui é dois anos de dedicação parcial e o que eu acho que a diferença que o nosso sistema não tem é a flexibilidade de escolher o que que você qual que é o seu foco você não vai se dedicar no seu LLM exclusivamente a uma fundamentação doutrinária filosófica ou metodológica você pode fazer isso e você pode fazer outras coisas sim então você pode fazer um LLM focado em business em empresarial em valores imobiliários pode fazer em arbitragem eu optei por um LLM acadêmico então o que que eu fiz um programa de Berkeley em que eu podia fazer uma tese ao final uma dissertação é gastou vários créditos meus que eu poderia ter gastado em aulas profissionais é e eu optei também por me dedicar ao estudo de direito internacional mais clássico público né envolvendo estados diferente daquilo que a gente estava falando de contratos internacionais eu queria entender um pouco mais disso e aí como que eu me candidatei né foi a sua pergunta é o processo de candidatura é ele me envolveu dois pontos eu acho o primeiro ponto é um que eu falo com muita gente muita gente me procura a gente está querendo ir para o LLM para saber e etc e falar muita gente fala que não vale a pena porque é muito caro muita gente fala que só vale a pena se conseguir bolsa ou só vale a pena se conseguir um emprego bom no final e o que eu falo para o pessoal é o seguinte você tem que descobrir onde você quer chegar qual que é o seu objetivo dependendo do seu objetivo o LLM faz sentido dependendo do seu objetivo o LLM não faz sentido tá é igual comprar um carro sim né então vamos supor você quer comprar um carro é se você quer comprar um carro para ir na sua casa de campo que tem uma estrada de terra você não vai comprar um carro de cidade um Corolla né um Toyota Corolla você quer comprar o que um Fiat Strada ou um EcoSport uma Hilux uma Hilux ficando no Toyota uma Hilux se você quer trabalhar longa você trabalha muito longe de onde você mora e você precisa de um carro com bom consumo e conforto para o seu dia a dia você vai comprar um Corolla vai comprar um Honda Fit vai comprar um Palio que seja que consome pouco não vai comprar uma Hilux que consome horrores é então você tem que entender o seguinte onde que eu quero chegar eu quero comprar um carro para ir para o trabalho eu quero comprar um carro para ir para a minha casa de campo com a estrada de terra e quando você entender onde você quer chegar você escolhe qual o melhor caminho para chegar lá ou qual o melhor carro então eu acho que eu tenho que ir no Milux ou num Palio e e aí foi esse meu processo eu queria eu já tinha tido essas experiências internacionais ou interações com outros países ou em contextos de interações internacionais e eu queria aprender mais sobre outros sistemas jurídicos então esse foi o meu primeiro processo eu queria entender como que funcionava o sistema americano em especial que é o que a gente chama de Common Law só para quem não sabe explicando a diferença é qual que é a fonte a diferença principal é qual que é a fonte das obrigações do direito então enquanto a gente aqui tem lá o código civil o papelzinho com tudo escrito no Common Law no sistema tradicional americano no sistema inglês é o que eles chamam de consuetudinário de costumes então você tira as obrigações das decisões que são proferidas pelas coisas que vão se alterando ao longo do tempo e vão se alterando ao longo do tempo de acordo com a mudança dos costumes enquanto no civil law você vai alterando a lei pelo processo legislativo dessa forma e eu queria entender esse sistema de Common Law então a primeira coisa que eu botei na minha cabeça foi eu quero ir para os Estados Unidos ou para a Inglaterra para entender esse sistema porque se eu não entender um sistema diferente do meu eu não vou conseguir ter uma visão verdadeiramente internacional então o meu objetivo é ter essa visão e distinguir e aí eu acabei me candidatando para universidades nos dois meu segundo foco foi que eu já tinha trabalhado por dois anos durante a faculdade inteira eu fui eu estagiei e eu queria ter um foco um pouco mais acadêmico então veja bem eu fui para um LLM pensando no acadêmico não no mestrado profissionalizante e aí eu procurei programas que me permitiriam isso que varia muito de faculdade para a faculdade os programas não é tudo igual exato muito bem lembrado então eu passei por um processo longo de pesquisa olhei todas as faculdades olhei faculdades lá na Inglaterra olhei várias faculdades nos Estados Unidos fui olhando a descrição você olha a descrição você olha o programa olha as aulas ofertadas olha o que o pessoal fala quem que dá o seu depoimento no site da faculdade para você entender o que é o esquema o que é a coisa eu fui delimitando aí eu me candidatei para umas três universidades quatro universidades nos Estados Unidos me candidatei para umas duas na Inglaterra e por segurança me candidatei para outros outros programas menos conhecidos um pouco mais baratos mais baratos um na Áustria e um na Suíça a Suíça não era tão mais barata mas eram programas bem focados em arbitragem e direito internacional que era o que eu estava buscando igual eu falei e me candidatei para isso tudo aí eu fui aceito eventualmente em Berkeley eu recebi vários nãos na época recebi as faculdades da Inglaterra eu descobri que elas demandavam muito notas boas quase que como um filtro inicial você tem que ter uma nota boa até porque eles recebem milhares de applications e o filtro inicial é um critério objetivo que é nota o TOEFL que é o teste de inglês exato então e a Inglaterra tem essa coisa muito rígida de nota então assim eu vou olhar para o resto depois que você passar desse patamar e sendo muito sincero eu não levei a faculdade a sério para ter nota alta eu não imaginava que isso ia ser importante então não era o meu objetivo durante a faculdade eu não tinha notas boas então na Inglaterra isso não rolou eu sabia que isso ia ser um impeditivo de forma geral mas eu tentei assim mesmo nos Estados Unidos eu percebi que eles eram um pouco mais flexíveis com essa questão da nota mas nem tanto e aí eu consegui e aí o pessoal da Áustria e da Suíça eram bem mais flexíveis os programas eles estavam mais interessados nas suas atividades extracurriculares então eles olharam para as minhas outras coisas e enfim no final eu fui aceito em especial em Berkeley na da Áustria e na da Suíça não fui aceito em mais nenhuma outra fiquei numa fila de espera na fila de espera de Harvard nos Estados Unidos mas não Harvard essa fila de espera é muito difícil você tem que contar com a desistência de várias pessoas mas você aplicou para poucas até porque eu pessimista do jeito que sou eu fiz um Excel ali e apliquei para tipo 20 assim óbvio que tive um custo desnecessário porque você tem que pagar uma taxinha ali de 100 dólares toda vez que você aplica depois você fala putz o que eu fiz mas você aplicou para poucas até mas isso é uma coisa que eu faria diferente hoje bom saber para quem está ouvindo para quem está ouvindo eu eu teria me candidatado para muito mais e isso porque desde então de lá para cá eu eu já eu já tinha essa ideia na cabeça mas eu não tinha ela tão clara de que às vezes você elimina oportunidades por percepções erróneas ou por estar focado demais então assim hoje eu teria me candidatado para na medida que o meu dinheiro permitisse para quase todas tá porque assim até voltando o processo para quem está ouvindo o processo da application de saudades é muito nos Estados Unidos é muito similar para todas você vai ter que mudar no final ali é mandar os seus resultados de testes e notas via o sistema que chama ELSEC para as universidades pagando a taxinha ali mas os documentos de application que você conta a sua história e tal são basicamente os mesmos e seus motivos para entrar em cada faculdade aí sim vão mudar um pouquinho mas nada que tipo não vale a pena você tentar mais né é pois é então assim dava para eu ter me candidatado para mais eu acho que por algum motivo na minha época eu estava muito teimoso teimoso focado demais não me candidatei para tudo é e aí foi isso mas aí eu acabei me candidatando para poucas foram umas oito no total eu acho é faculdades mas foi o que foi é no final tinha Genebra Áustria é e e Berkeley e aí eu falei bom meu objetivo inicial sempre foi aprender mais sobre o sistema americano é eu olhei na época se eu tinha condições de pegar um empréstimo e tal para poder bancar eu não tinha condição de bancar é caro mesmo o dólar não estava tão caro na época hoje em dia é bem caro se já era caro e legal você falar dos empréstimos que eu também peguei empréstimo para ir e dá para fazer eu acho que é um risco que você assume mas dependendo onde você falou onde você quer chegar com o seu carro vale a pena ou não fazer esse investimento bom agora só para resumir essa experiência lá em Berkeley porque tem muita coisa para falar ainda como é que foi foi o que você imaginava foi melhor foi diferente foi pior eu diria que foi em termos qualitativos foi melhor ainda do que eu imaginava legal mas claro que como muitas coisas elas são diferentes do que você espera às vezes ou do que você visualiza foi interessante para mim ver algumas coisas que eu imaginava que seriam de um jeito e elas foram de outro às vezes não tão bons quanto eu imaginava e várias outras que foram melhores do que eu imaginava sim e como eu tinha feito anteriormente no meu intercâmbio lá para a Itália eu também botei na minha cabeça o seguinte estou viajando é muito caro isso aqui então eu vou tentar extrair da faculdade o máximo que eu conseguir eles estão extraindo muito dinheiro de mim eu vou extrair o máximo que eu conseguir deles no sentido de que eu vou aproveitar os recursos que eles me oferecem isso para mim é uma coisa fenomenal do sistema americano na verdade é muito caro é um sistema o sistema educacional com vários defeitos que tem que ser repensado isso fica para um outro papo mas uma coisa que você pode falar da universidade americana e da faculdade de direito em especial no nosso caso é que eles oferecem um mundo de coisas para você e tudo que você tem que saber fazer é aproveitar e tirar proveito desses recursos que te oferecem então assim eu vi que muitos colegas estavam lá por um outro clima férias férias uns colegas europeus que trabalharam muito juntaram dinheiro e estavam lá para aproveitar a Califórnia aquela coisa outros não outros estavam lá realmente para aprender e a nossa turma era muito variada então tinha desde recém formado na Inglaterra quantas pessoas tinham? eram 180 nossa bastante desde gente formada com 24 23 anos de idade muito novinhos até um juiz coreano um assessor da Suprema Corte indiana enfim variedade muito grande então é muito legal você ver os objetivos diferentes né a Hilux e aí o que eu fiz foi aproveitar o máximo então assim eu me inscrevi em tudo que me interessava me inscrevi para participar da revista de Berkeley de Direito Internacional me inscrevi me candidatei para ser presidente de turma fui presidente de turma me fiz a minha minha dissertação eu tentei pegar um diploma com especialização em Direito Internacional porque o diploma só para quem não sabe o diploma de LLM na maioria das vezes é um diploma genérico você vira mestre em Direito mas em alguns lugares você consegue ter um diploma especializado eu peguei em Direito Internacional enfim fui em um monte de palestra que eles ofereciam a gente criou uma associação de arbitragem de Berkeley na época na verdade foi um grupo de estudo em que nós identificamos quem gostava de arbitragem e Direito Internacional e a gente sentava semanalmente ou a cada duas semanas para discutir e muitas das vezes o pessoal compartilhava a sua dissertação ou a sua tese a gente contou com uma pesquisadora que estava lá também foi muito legal foi um período legal cansei muito foi cansativo não foi tranquilo eu estou cansado de ouvir já porque você fez muita coisa você dormia lá? eu dormia pouco foi muito cansativo mas valeu a pena sim e ao final do programa perto do final ou no meio na verdade a gente participa de uma feira de emprego e aí eu fui participar dessa feira de emprego e foi onde eu cheguei onde eu cheguei hoje no Clear no escritório a feira a feira é muito interessante ela é um processo de matching de encontrar os dar likes quase um Tinder basicamente é o seguinte você você olha primeiro você coloca o seu perfil você coloca lá eu falo inglês eu falo italiano eu tenho eu tenho OAB no Brasil ou eu tenho a inscrição na ordem da França o que seja você coloca tudo lá aí o sistema te coloca os escritórios que estão procurando pessoas com aquele perfil tá aí ele coloca os escritórios você seleciona os que te interessam aí os que te interessam que você selecionou te falam se eles querem a gente entrevistar ou não então é um processo bem interativo de vai e vem até chegar nas entrevistas e aí depois tem um round de entrevistas inicial e os lugares que gostaram dos candidatos vão seguindo em frente com o processo de seleção e aí aqui aqui eu aprendi a abelição das candidaturas do LLM porque aí eu falei assim você aplicou pra tudo que era possível vou me candidatar pro máximo e o engraçado é que eu falei assim ok não vou me candidatar pra tudo tem lá uma vaga de mercado de capitais você trabalha com mercado de capitais eu não trabalho não me interessa muito e nunca nem trabalhou porque eles tem que ver se tem experiência é exato então assim se a vaga era claramente sobre isso eu não ia me candidatar mas aí eu fui me candidatando pras vagas mais próximas da minha e eu lembro que a do Cleary apareceu e ela só falava assim prática brasileira e todo mundo me falava que eu ia fazer mercado de capitais se eu fosse pro Cleary porque todo mundo faz quando vai pra lá e tudo mais só que alguma coisa me falou assim não tá falando mercado de capitais aqui eu vou ver de qual é vou me candidatar e aí eu fui pra entrevista conversei lá na época com o sócio do escritório de São Paulo que hoje é meu chefe sócio do escritório conversei com ele eu lembro que a gente conversou sobre várias coisas e ele até se assustou porque o meu perfil era um perfil de disputas de arbitragem e ele não tava acostumado a ver candidatos naquele perfil e o que eu não sabia na época é que ele tava procurando alguém com aquele perfil porque o escritório tava recebendo vários casos de disputas foi uma época foi a época do início da Lava Jato então tinha muita tava tendo muita disputa que tinha repercussões internacionais e as pessoas que ele tinha contratado pra trabalhar com mercado de capitais não tinham especialização nessa área e acabavam sendo puxadas e ele queria que tivesse alguém que não puxasse que pudesse ajudar e não puxasse quem trabalhava com ele no mercado de capitais e eu não sabia disso por óbvio ele não colocou isso na descrição não sabia não tinha a menor ideia mas felizmente coincidiu ele tá procurando eu tá me candidatando dele não esperar um candidato como eu eu não esperar uma vaga como aquela e as coisas foram eu acabei conseguindo a vaga eu me lembro que ele ainda falou assim olha a gente tá achando que você tá com foco muito em arbitragem mas a gente quer saber se você tá disposto a fazer tudo inclusive mercado de capitais se precisar aí aí eu eu falei assim gente o que que eu faço eu falei assim quer saber eu sou uma pessoa que assim se eu me comprometir eu vou fazer tá mesmo que eu não esteja gostando é um compromisso que eu fiz e na época eu falei olha vou assumir esse risco vou fazer um compromisso se ele quiser eu vou fazer doa o que doer né ainda assim por quê? porque é uma oportunidade animal trabalhar nesse escritório vai ser muito legal vai ser diferente etc o máximo que vai acontecer é depois de um, dois anos de compromisso eu vou me dar por satisfeito e eu vou procurar outra coisa que me agrade mais acabou que no fim das contas eu nunca fiz o que eu não queria fazer eu fiz coisas diferentes de arbitragem igual você falou compliance anticorrupção investigações fiquei fascinado com isso gostei muito hoje quase 90% do meu trabalho é focado em temas de corrupção arbitragens relacionadas a corrupção casos no judiciário americano né nas cortes americanas de corrupção e investigações então aprendi muito adorei e estou gostando muito e se eu não tivesse simplesmente falado assim ah vamos ver de qual é né então se eu não tivesse aprendido a lição lá do LLM lá atrás eu não estaria no escritório hoje não teria aprendido tudo que eu aprendi e me interessado pelo que eu me interesso hoje para além da arbitragem não demais até dar um abraço para os nossos sócios chefes e dizer que são oito da manhã já já a gente está no escritório só para deixar claro mas bom acho que foi isso nosso bate papo aqui foi muito legal a gente até estourou o tempo que a gente tem de podcast mas valeu muito a pena acho que a gente vai te chamar depois eu falo demais eu acho que eu estou eu que estou o podcast é isso e acho que a gente vai vamos te convidar de novo para falar depois nessa área de investigação corrupção que é uma área que todo mundo está fascinado hoje em dia mas agradecer de novo em nome do projeto em nome da ONG sua presença o pessoal que está ouvindo acho que vai gostar muito eu já fui em feira de jovens estudantes com o Pedro e o Pedro é sempre a celebridade todo mundo quer saber o que eu faço e tal não sei o que você pode negar mas é verdade então o pessoal eu acho que vai gostar muito então é isso Pedro obrigado espero que tenha gostado e portas sempre abertas aqui com certeza foi um prazer e eu espero continuar ajudando aqui no máximo que der obrigado valeu pessoal até a próxima